TEM QUE RESPEITAR BJ Fabinho Souza Fazendo mais estrago que ponto 40 TEM QUE RESPEITAR TEM QUE RESPEITAR SÓ DE UM PORTA Virando, safado Chama R7, WhatsApp Pra poder entrar na bala Pintafira rotineira Eu e meu baseado Zap Zap trocou Com uma proposta irrecusável Whisky com uma boxe E um sexo bolado Virando, safado Chama R7, WhatsApp Zap pra poder entrar na bala Pirando, safado Chama R7, WhatsApp Zap pra poder entrar na bala Elemente O cara de São Paulo FABINHO SOUZA 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 Fazendo mais estrago que ponto 40 Cachorra Cachorra Põe só com o pau na tcheca dela Safada Piranha da favela Cachorra Vem quando é Mendes Abre as pernas Safada Piranha da favela Cachorra Põe só com o pau na tcheca dela Safada Piranha da favela Cachorra Vem quando é Mendes Abre as pernas Você diz que eu sou tua paixão Tá pensando que assim você vai me prender Ô novinha Acorda pra vida Já passou da hora AJ Vamos ficar Vamos se movendo FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA Vai no pique do Salatiel Se concentra sentadinha Dando fala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha Vai no pique da Megatron Fazendo mais destrago que ponto 40 Vai se concentra sentadinha Se concentra sentadinha Dando fala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha Sentadinha